Bora jogar! Pedra! Pedra! Bela tesoura! Ei pessoal! Eu sou o Isaac! Eu sou o Ari e este é o TGuysNews! ALERTA TERF! J.K.Bowl HATED É... É claramente uma TERF E TERF é TRANS EXCLUSIONARY RADICAL FEMINIST Ou por outras palavras uma pessoa feminista que exclui pessoas trans mais especificamente mulheres trans do seu feminismo What a weird feminism this is, huh? Basicamente isto tudo começou quando no ano passado uma trabalhadora colocou tweets transfóbicos e foi despedida por causa disso J.K. veio em socorro e fez piu piu com o seguinte Dress however you please Call yourself whatever you like Sleep with any consenting adult who'll have you Live your best life in peace and security But force women out of their jobs for stating that sex is real? sex is real and so is identity and gender so let's not mix it up please this is not a cocktail thank you next parênteses uma coisa que vai ficar para um vídeo mais à frente mas sexo e eu penso que aqui vem na cena de tipo sexo biológico não é bem aquilo que nós pensamos mas fica aqui assim para um próximo vídeo uma dica é importante separarmos identidade de órgãos genitais de expressão de orientação ninguém está a dizer que sexo isn't real mas being transphobic it is super real e não vai dar portanto piu piu vamos para o próximo JK Rowling decidiu partilhar um tweet dando ênfase à seguinte expressão people who menstruate pessoas que menstruam e começar a gozar de não temos um nome para isto like is it women is it women 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 like dando a entender que basicamente o nome para as pessoas que menstruam são mulheres quando isso não é verdade exato portanto nem todas as mulheres menstruam nem só as mulheres menstruam e atenção que aqui não estamos só a falar de mulheres trans e existem mulheres cis que não menstruam da mesma forma como existem homens trans que o fazem e engravidam é por isso que estamos a substituir uma série de palavras tipo não são só mulheres grávidas são pessoas que engravidam porque once again não são só mulheres ok então isto são news isto não é um espaço cor-de-rosa portanto o nosso objectivo aqui não é ficar a partir a cabeça da JK o nosso objectivo hoje é falar sobre não todos os harry potters mas uma coisinha nova então nós vemos aqui sim basicamente hoje porque durante toda esta confusão que meteu várias celebridades ao barulho a mandarem a JK Rowling abaixo ela anunciou que estava precisamente a escrever um livro esse livro fala sobre o que ela considera ser um homem cis travesti que utiliza esse disfarce para matar mulheres ok então é assim claramente nós não dormimos bem já estamos aqui às voltas com um assunto desde que gravámos o vídeo e o vídeo sai hoje e nós tipo mesmo em última hora tipo o vídeo deve estar a sair daqui a uma hora já vamos ter que fazer este acrescento e porquê JK é uma turf isso pronto já toda a gente percebeu agora nós estamos a fazer este vídeo não porque o livro dela fala sobre pessoas trans porque não falam o problema é que as turves têm uma tendência para ver as mulheres trans como homens de bruca homens de vestido e a grande problemática aqui é este livro não representa uma pessoa trans para nós mas representa uma pessoa trans neste caso uma mulher trans para turf-se ou pode representar e nós podemos fazer este parêntese aqui para não acharem que nós achamos que uma mulher trans é um homem com vestido quando não é não é não é por isso continue a ver o vídeo e nós vamos dormir e está escrito sobre um pseudónimo que dê-me só um segundo que as I have some receipts Robert Galbraith ora Robert Galbraith é um pseudónimo de JK Rowling que coincide com o Robert Galbraith Hath que é também o nome de um psiquiatra do meio do século 20 que era pioneiro em arranjar técnicas de conversão conversão exatamente para a chamada cura gay temos bandeiras vermelhas bandeiras filho? eu quero a capete vermelha não é para ela ser uma celebridade vai que vamos pintá-la de vermelho man ai eu nunca vi Harry Potter e por isso eu posso ser muito suspeito eu tentei ler alguns livros confesso que também nunca foi a minha cena fully respect quem gosta mas acho que nós já devíamos ter tido algumas red flags ao longo dos anos quando uma pessoa que nunca foi propriamente atacada por não ter gay characters ao longo dos anos e dizer ai mas aquele character estava completamente implícito que é queer ou que é gay ou que é isto ou que é aquilo porque é que alguém deveria ter tanta necessidade de agradar a um público que nem sequer lhe faz sentido porque nós passámos de estarmos só a atacar a comunidade trans para estarmos a atacar toda a comunidade queer portanto why? e porque é que nós nunca prestámos atenção a isto antes? ok em relação ao livro para quem não percebe a problemática trata-se do seguinte as pessoas trans têm falta de representação a todos os níveis seja sei lá cinema? sim desde o cinema à televisão à política cargos tipo major não é? tu quando cresces e gostavas tipo de ter aquela profissão eu não me lembro de ter nenhuma pessoa trans tipo como referência por exemplo como barbeiro ou como jogador de basquete que eu joguei basquete muitos anos ou sei lá não me lembro de ter ninguém trans como referência ponto period e tem 23 anos porra portanto no nosso dia a dia já não vemos não é? a nossa representação e depois nos mídia que era onde isto podia acontecer porque existe espaço dentro da ficção o que acontece por norma e se não vira o documentário Disclosure aconselho é que nós somos representados como maus da fita nós somos quase sempre mortos as mulheres trans são primariamente trabalhadoras do sexo que também acabam muitas vezes por serem mortas Man porque é que o facto de seres trans não pode simplesmente ah aquela personagem é trans e isso é tipo parte da história dela mas tipo há mais nós somos mais do que trans isto é uma luta com as pessoas LGBT e não só as pessoas trans tem há há muitos anos que é nós somos mais do que LGBT e se ainda bem que neste momento nós já começamos a ver gay characters que são mais do que gay e que são mais do que trabalhadores do sexo e que são mais do que alguém que vai ficar doente com AIDS nós precisamos disso neste momento na comunidade trans nós precisamos de ver personagens trans empoderadas portanto criadores e criadoras de conteúdos se vocês querem escrever, filmar, falar, whatever que seja informem-se porque se é uma história que vocês não viveram vocês vão precisar de alguém que vos ajude a contar essa história porque mais vale estarem quietos e quietas do que estarem a criar este tipo de conteúdo que não ajuda ninguém quer dizer, se calhar eventualmente ajuda tipo toda essa outra comunidade anti não é? mas espera lá, não vamos achar que isto foi um ato sem pensar porque isto foi um ato real não é? estás a extrapolar houve pensamento por trás, eu não estou a extrapolar calma lá, este livro tem 900 páginas, ok? isto tem 900 páginas, portanto, há pensamento por trás disto isto não foi, ai não tenho informação, sabes? nós não podemos achar que isto foi indocente e eu sei que nós somos, boé, objetivos mas não há como não ser subjetivo nisto, isto não é um ato indocente eu acredito, pá, como tantas outras pessoas que já vieram a falar connosco às vezes para entrevistas ou para histórias ou para coisas de cursos e que nós acabamos a dizer olha, isso pode não ser muito positivo e as pessoas mudaram não, não é o caso estamos a falar de uma pessoa muito importante na literatura dos dias dois estamos a falar de uma pessoa que é dona de uma legacy que todos nós, gostando ou não gostando, crescemos com ela portanto, isto não é inocente e ainda, a outra parte imagina toda a geração eu pertenço a essa geração que cresceu até certo ponto com os livros do Harry Potter, não é? e depois estes livros ficaram para outras gerações e tipo, criou-se todo um fan como é que se diz? fan club não, é uma fan base sim, sim à volta disso fandom tu tens neste momento esta esfera super influenciável, não é? porque gosta do que a autora escreve e por mais que ela tenha usado um pseudónimo eu acredito que exista muita gente que sabe tipo ah, mas foi a JK então eu vou ver e depois existe aqui a problemática desta representação e tu tens pessoas a acharem que de repente um travesti ou uma drag queen é uma pessoa perigosa sim em pleno 2020 e não, não se separa o artista da pessoa não não no way não não acho que é assim isto é uma coisa diferente não é? há imensas pessoas eu tomo nas tintas eu não vi Harry Potter nem sequer acho piada mas há imensas pessoas que cresceram com isto man que adoram isto nós não podemos pedir a essas pessoas tipo parem de consumir isso like it's not fair mas ao mesmo tempo também não podemos querer passar a mãozinha assim no pelo está tudo bem cometeu um erro não isto foi propositado man e daí eu há bocado estavas a dizer que eu estava a extrapolar tipo I am not nós temos que chamar esta atenção isto não foi um erro eu estou a dizer que estás a extrapolar no sentido de isso não veio da boca dela tu estás a juntar uma cena de peças e a lograr o teu raciocínio claro mas isto não é uma cena indocente mas nós temos que ter a noção disto e feminismo que só inclua mulheres em posições de poder e com dinheiro não é feminismo segunda lição se é para criarem lixo não criem não vale a pena não por hoje é tudo o país e o mundo com TGuysNews sigam o Ari no Instagram sigam o Isaac no Instagram sigam TGuysCuddle2 no Instagram and don't forget to cuddle